A fibromialgia, como muitos já sabem, é uma doença crônica caracterizada pela dor no corpo todo. Ela é um distúrbio em que a dor é amplificada e a sensação que normalmente não provocaria dor começa a causar sintomas dolorosos. Olá, sejam bem-vindas ou bem-vindos também a mais um vídeo aqui no canal Artística Amatóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata, como que vocês estão? Espero que, com a graça de Deus, vocês estejam super bem. Já começa aí deixando seu like. Você não é inscrito no canal, primeira vez que está vendo um vídeo, se inscreva que você recebe aí todas as notificações dos vídeos novos aqui do canal, tá bom? Não se esqueça de ver o vídeo até o final e comentar, dar a sua opinião e seguir óbvio em nossas redes sociais que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá saber mais detalhado aí sobre a fibromialgia. Lembrando que aqui no canal tem vários vídeos falando sobre a fibromialgia, mas eu vou atualizando cada vez mais, tá bom? Bom, a causa aí exata da fibromialgia, gente, ainda não é conhecida. Mas muitos gatilhos, ou seja, muitas coisas podem acontecer e podem estar envolvidas aí nesse desenvolvimento da fibromialgia. Ou seja, muitas coisas podem ativar aí a fibromialgia em cada pessoa. Muitas pesquisas foram feitas e acredita-se que ela é um problema na maneira com que o cérebro vai interpretar e transmitir os sinais da dor. Então, a fibromialgia, ela é mais frequente em nós, mulheres, e geralmente acaba afetando as pessoas jovens e de meia-idade também. Pode acontecer após um trauma físico e até também algum trauma emocional. Os sintomas da fibromialgia, a dor é o principal, ocorrendo pelo corpo inteiro, gente. Toda essa dor. Então, a dor da fibromialgia, ela é variável e pode piorar durante as crises. Principalmente se você está muito estressada, está com falta de sono e até o clima pode aumentar e piorar muito as crises de fibromialgia. As pessoas portadoras da fibromialgia também podem ter sensação de queimação, de formigamento e ainda tem uma impressão de que algumas partes do corpo estão inchadas. A fadiga, ela ocorre até em 90% das pessoas portadoras de fibromialgia, os quais pode ter também dificuldade em concentração de memória, problemas relacionados ao sono, pode ter uma tristeza, uma ansiedade, diarreia ou constipação. Pode ter problemas urinários e até as pernas ficarem inquietas. Em relação ao diagnóstico, ainda não existe um exame que faça o diagnóstico da fibromialgia. Ela pode ser diagnosticada pelo médico durante uma consulta, porque existem outras doenças que causam também dor no corpo todo. Então, ele vai fazer várias perguntas sobre a dor, sobre o sono, sobre o humor e em alguns casos pode até solicitar algum exame para ele poder descartar outras doenças. Em relação ao tratamento, inclui aí a prática de atividade física, fisioterapia e óbvio que as medicações também. O exercício físico regular vai ajudar muito a melhorar a dor e vai fortalecer os seus músculos. O início deve ser gradual e lento e é comum que a dor piores nos primeiros dias. Então, a fisioterapia também é útil nisso. Outros tratamentos não medicamentosos incluem a acupuntura, se você puder fazer, uma psicoterapia. Quanto às medicações, o médico pode prescrever alguns medicamentos da classe dos antidepressivos e anticonvulsantes, mas isso não significa que você tenha convulsões ou depressão. Então, esse remédio vai ajudar a reduzir a dor, no caso da fibromialgia. A causa exata da doença ainda não é conhecida, mas muitos gatinhos, como eu falei, podem estar envolvidos em relação à fibromialgia. Tá bom? Vivendo com a fibromialgia. Bom, em relação ao trabalho, a dor causada pela fibromialgia, ela pode limitar algumas atividades diárias. Então, existem muitas coisas que podem ser feitas para reduzir esse impacto da doença no trabalho. Ajustar algum recurso para facilitar, como por exemplo, se você trabalha sentado, a posição da cadeira, da mesa, a postura mais adequada. E o assento, se você dirige do veículo, para uma direção mais confortável também. Em relação aos exercícios. Além de fazer parte aí do tratamento da fibromialgia, ajuda as articulações funcionarem e se movimentarem de uma forma apropriada. E também a proteger aí, né, através do fortalecimento dos músculos ao redor dela. Uma fisioterapia, uma fisioterapeuta também especializada, ela é a melhor pessoa para poder realizar um programa de exercícios para um paciente com fibromialgia. Por isso que é importante você falar com o seu médico a respeito desse tratamento, que ele possa aí indicar um fisioterapeuta para poder você ter um tratamento melhor, né. Em relação a pessoas que bebem e fumam, não é recomendado aí para portadores de fibromialgia, porque pode interagir com algumas medicações, tá, utilizadas aí no tratamento. Então, o cigarro pode piorar os sintomas da doença também e as pessoas que utilizam álcool, bebidas alcoólicas, tá bom? Em relação aí, é, as mulheres na gravidez. A fibromialgia, ela não interfere na fertilidade, tá, ou seja, as mulheres com doença possuem as mesmas chances de engravidar em relação a outras saudades. Além disso, a fibromialgia, ela não interfere no desenvolvimento do bebê. Então, é importante ressaltar que muitas medicações utilizadas no tratamento da fibromialgia são proibidas ou devem ser evitadas durante a gestação. Por isso, você tem que avisar o seu médico antes se é o desejo de engravidar para que haja um planejamento de como ficará o tratamento, de uma forma que a doença não fique descontrolada, mas que ao mesmo tempo não afete aí o bebê, tá bom? Uma dieta também saudável ajuda muito a reduzir a carga nas articulações, né, especialmente nos joelhos, na coluna e no quadril. Infelizmente, não existe uma dieta específica que altere o curso da fibromialgia ou qualquer tipo de artrite. Além disso, nenhuma medicação natural provou ser eficaz aí no tratamento da doença, tá? Os pacientes devem sempre perguntar ao seu médico se o suplimento ou a terapia alternativa vão interagir com as medicações e o uso, tá? É importante que os pacientes com fibromialgia tenham consultas regulares com o seu hematologista, ou seja, não só pessoas com fibromialgia ou qualquer outra doença reumática, tá? Procurar aí realizar os seus exames periodicamente, conforme o médico solicitar. O uso regular das medicações de forma correta também é extremamente importante. Então, qualquer inconveniência encontrada deve ser discutida com o seu médico para ele poder avaliar as trocas e substituições do seu medicamento. Ou seja, gente, não deve parar por conta própria de tomar os seus medicamentos, é muito importante, tá? Eu vou falar aqui, não só para as pessoas com fibromialgia, tá? Uma coisa que eu tenho que comentar com vocês. É importante que, para poder parar o medicamento, é sobre a orientação do seu médico, onde ele vai fazer o desmame gradativamente. E mesmo fazendo isso, você ainda tem algumas complicações. Eu falo por experiência própria, porque eu fiz o desmame dos meus medicamentos e sofri, gente. Fiquei travada quase três meses de cama, até começar a tomar o nosso medicamento. Então, não é brincadeira isso. Você fala, ah, mas eu tomei, eu vou parar com o medicamento. Você está melhor, porque você está sendo medicada. Você está fazendo o tratamento de forma correta. Se você está vendo que os medicamentos não estão agindo legal, porque, gente, a gente conhece o nosso corpo. Então, cada um vai reagir de um jeito. Então, você conhece o seu corpo. Você sabe se o medicamento está agindo bom ou não, se está sendo legal ou não. Então, é importante. A gente tem que conversar com o médico. Ah, mas o meu médico não presta atenção. Tem que prestar atenção. Você tem que chamar a atenção dele e falar, doutor, os medicamentos não estão agindo bem no meu organismo. Eu estou tendo mais efeito colateral. Ou as minhas dores estão piorando. Lógico que no começo do tratamento, o remédio vai entrando devagar no seu organismo. É aos poucos. Não é assim da noite para o dia. Tem pessoas que ficam dois, três meses até os medicamentos começar a fazer um efeito positivo. Outros seis meses. Então, varia de pessoa para pessoa. Tá bom? É só aqui uma observação minha em particular, que eu gosto de compartilhar com vocês. Obrigada, gente, por assistir até o final do vídeo. Dê sua opinião aqui se você tem fibromialgia. Como está sendo o seu tratamento. É importante a gente comentar e compartilhar informações. Obrigada mais uma vez. Deixando o seu like, não esquece. E se inscrever também se você não é inscrito. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau.